Disney Bia, capítulo 41, avance, Bia vai perdoar, Manuel por ter beijado, Mara, veja o vídeo agora, depois da vinheta, roda! Saudações mega fãs, para quem não me conhece, o meu nome é Robson, e se você for novo aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se! Isso vai me ajudar muito! Disney Bia, capítulo 41, depois daquele beijo que Mara roubou de Manuel, que ali foi um roubo, porque Manuel estava distraído e ela meteu a boca dela na boca de Manuel. Agora, o que vai acontecer no capítulo 41? Pelo que eu vi, Bia vai ficar bastante triste, por causa que ela viu o beijo de Mara, que deu em Manuel. Mas, né, Manuel vai tentar explicar para Bia que isso é um mal entendido, que foi Mara que beijou ele, e não é ele que beijou Mara, né? Mas, Bia vai ficar toda, como sempre, toda doidona, né? E não vai querer saber de Manuel, por enquanto. Mas, isso tudo é por causa de Bia, porque Manuel se declarou para ela, já há muito tempo, se declarou, foi expulso de casa, por causa dela, e, mesmo assim, o que ela fez para retribuir? Ela falou o quê? Vamos dar um tempo na nossa relação, nós não vamos ficar mais juntos para livrar você de problemas. Aí, o que deu agora? Mara aproveitou, ele estava solteiro, e beijou, não tem problema não, está errada não, Mara. Vocês estão falando aí que Mara está errada, mas não está não, ele estava solteiro. Agora, se ele estivesse namorando com Bia, né, aí era outra coisa, mas está solteira. Pô, ele está solteiro. Resumo do vídeo, porém, o amor que Bia sente por Manuel vai ser mais forte, né? E no capítulo seguinte, no capítulo 42, 43, Bia vai perdoar Manuel, né? E eles vão começar a se reaproximar novamente, né? Ok, galera, este foi o vídeo, espero que você tenha gostado, e até o próximo.